Muito bem, Berimbau. Nós estamos aqui no município de Cruz Maltina. Eu estou aqui ao lado do prefeito eleito aqui no município de Cruz Maltina, Sr. José Maria. Sr. José, a eleição foram praticamente 60 dias de luta e graças a Deus o resultado foi favorável, senhor, né, Sr. José? Com certeza foi muito favorável. O sofrimento é bastante. Você sabe fazer a campanha política? A gente tem que correr atrás do voto. Mas graças a Deus fizemos 54% dos votos de Cruz Maltina. 54% dos votos em três candidatos, né? Era o Baianinho, a Marilza, né, se não me engano, e o senhor soma candidato, né? Sim, é contra o Baianinho, né, e a Marilza em três votos, né? Foi o meu concorrente, né? E graças a Deus a gente saiu com 54% dos votos. Quer chamar em ver, agradecer esses votos à população de Cruz Maltina, que acreditou na minha pessoa, aceitou no governo do Maurício, que graças a Deus o apoio do Maurício Bueno foi ótimo, ele sempre teve uma grande aceitação pelo trabalho dele, e graças a Deus foi o apoio que eu tive que garantiu essa porcentagem de votos para mim, aqui em Cruz Maltina. E isso é o que o senhor pretende aí no teu plano de governo, continuar dando uma sequência aí à administração do Maurício, da mesma forma tentando corrigir, se houve algum erro, tentando corrigir esses erros. Ah, com certeza, eu quero continuar o trabalho do Maurício, que tenho certeza que ele fez um excelente trabalho, e algumas coisas, sim, a gente tem que corrigir, porque prefeito não é 100%, a cabeça de um prefeito é uma, e a cabeça do outro é outra, e eu como eleito, vou continuar a fazer o trabalho do Maurício, corrigindo algumas coisinhas que isso é normal dentro da política, dentro do governo. Sr. Zé, muito obrigado aqui pela participação do senhor, hoje é um dia de agradecimento, né, como o senhor está vendo, agradecendo os eleitores, as pessoas que confiou o mandato, né, são quatro anos de administração, e o senhor vem aqui na Rádio Nova Era agradecer esse pessoal. Se o senhor tiver mais alguma coisa, o senhor fica à vontade, agradecer, enfim, o que o senhor quiser falar, fica à vontade. Sim, quero agradecer pela população de Cruz Maltina, e quero, você, o prefeito de Cruz Maltina, também, né, nem só pela pessoa que me apoiou, mas quero ser o prefeito de todos, quero ser amigo de todos. É isso que eu, a minha prioridade dentro do governo de Cruz Maltina, é esse agradecimento do povo, que me apoiaram, lutaram, a equipe que trabalhou comigo, o meu escravo eleitoral, o meu coordenador de campanha, o Juvenil, o Kleber, o Zé Tramela, enfim, todos os que me ajudaram a coordenar, o doutor Eduardo, que foi uma excelente pessoa para mim, me deu todo o apoio, então, é o suporte que eu tive na minha eleição. Eu quero agradecer o trabalho dele, estudo, junto comigo. Porque até nessa hora fica difícil de dar nome, né, porque são tantas pessoas ajudando, que às vezes o senhor acaba esquecendo de alguém. Então, o senhor agradece em forma geral, aí, todos que te ajudaram, né? Sim, eu peço perdão a alguns que eu não estou lembrando no momento, né, mas sim, quero agradecer a todos que me apoiaram, e que Deus abençoe eles, e agradecer toda essa população de Cruz Maltina. Muito obrigado a todos.